Fala galera, Merson na área de novo, hoje é dia de ouvir essa banda aqui ó, Pink Floyd, é isso aí, para quem não sabe, esse disco maravilhoso aqui, The Dark Side of the Moon, completa 50 anos, ou na semana que vem, ou tá chegando, ou acabou de completar, não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo, mas é sempre bom lembrar. Ah, eu vou contar a história da The Dark Side of the Moon? Claro que não, se quiserem ver a história, curiosidades dele, eu vou pedir para vocês trarem vídeos de jornalistas especialistas no assunto, como por exemplo, o Gastão, no caso Gastão, o Regis Tadeu no seu canal, eles falaram muito bem desse disco, me contaram umas experiências, umas coisas bem legais, umas informações. Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com The Dark Side of the Moon, que todo mundo deveria ter. Aliás, como você ouviu isso aqui a primeira vez? Você ouviu no vinil? Você ouviu no Spotify? Como que é? Fala também aí, deixa nos comentários aí embaixo. Bom, no meu caso, eu acho que foi o terceiro disco completo do Pink Floyd que eu ouvi. Antes eu ouvia algumas músicas, né, quando eu era criança, conhecia, inclusive, Us and Them e Time desse disco. Então, assim, estava mais ou menos familiarizado, mas o Pink Floyd era sempre uma surpresa. Depois que eu ouvi esse disco, aí, depois que eu ouvi, aliás, essas músicas, eu conheci alguma... O Confermary, The Wall Part 2, e aí eu ouvi o The Wall inteiro. O The Wall inteiro é uma viagem. E esse disco até era um pouco mais top, né? Ele não era... Ele tinha as partes experimentais ali, como on the run, mas não era aquela coisa tão viajada. E daí, depois eu fui ouvir também, antes de ouvir O Dark Side of the Moon inteiro, eu ouvi o primeiro do Pink Floyd. O The Piper at the Gate of Dawn. Muito psicodélico, né? Umas passagens até que lembra o Sgt. Pepper, dos Beatles. E daí eu ficava, mano, que banda é essa, né? Que banda é uma leão, é essa? Fui na locadora, imagina, nós estávamos em 1990, 1991. Aí um dos... Meu pai comprou o videocassete, um dos primeiros vídeos que eu peguei, foi dois do Pink Floyd, o Live That Pompeii, em Echos maravilhosa ali, né? Gravado ali naquele anfiteatro grego. E achei, falei, acho que é viagem demais pra mim essa banda. Mas depois eu ouvi, então, o The Delicate Sound of Thunder também, o home vídeo, né? Depois aí eu comprei o vinil duplo. O ao vivo deles de 88, da turnê do A Momentary Leper of Reason. Músicas do The Dark Side, tem músicas do The Wall, tem músicas do Wish You Were Here, mas principalmente tem músicas do Momentary, que é bem próprio, se for olhar, né? Como Learning to Fly, On the Turning Away, Dogs of War. E daí, realmente, aí naquele show me cativou, apesar de eu ter lido, por exemplo, críticas na revista Rock Brigade falando que o show era um sonífero, que era cansativo e tal, mas eu achei sensacional. E aí eu tava com uns 14, 15 anos, mais ou menos, aí chegou um amigo meu, que era o André, vindo de São Paulo, estudava na mesma escola que eu, e o pai dele veio com muitos discos legais também, que depois eu tive que acabar correndo atrás. E um deles era o The Dark Side of the Moon, em vinil. Bom, vou ouvir esse disco inteiro, não conhecia ainda, né? Aí, quando eu ouvi, eu pirei. Pirei, não queria mais devolver o disco e tudo, mas gravei numa fitinha e falei, uma hora eu vou achar esse disco em bom estado. E procurava nos Cebos, mas os LPs geralmente estavam meio sorrados, né? Capa preta geralmente fica muito marcado e tal. Mas aí, um pouco tempo depois, então, por volta de, sei lá, 1993, 1994, eu já tinha aparelho de CD na minha casa. Aí eu comprei essa edição remasterizada aqui, maravilhosa, que eu escuto sempre ainda. Desolvi, acho que pelo menos uns dois anos que eu não ouço. E vou ouvir hoje, então, já que eu peguei, né? David Gilman nos vocais de guitarras, Nick Mason na percussão, Richard Wright nos teclados, Roger Waters no baixo, as letras maravilhosas. Deixa eu de dica pra vocês, além de ouvirem esse disco inteiro, procurem, devem ter no YouTube também, já completo, mas há uns perto de 20 anos atrás, eu ouvi uma série de DVDs chamada Classic Albums, que eles fazem um documentário em volta de um DVD, de um lançamento de disco, aliás, desculpa. Um documentário em volta de um disco clássico, né? Então, fizeram do Legend, do Marley, fizeram do Goodbye Ella Kubrick Road, do Elton John, e fizeram esse daqui do Dark Side, entrevista com os músicos, com Roger Waters e o David Gilman, não juntos, mas cada um no seu canto ali, explicando a respeito, o Van Parsons, que foi o engenheiro de som, né? Todo mundo sabe. E ali a gente vê como a banda tava inspirada, né? Como eles estavam, assim, num auge ativo, mesmo sem o Sid Barrett, mas tem até músicas a respeito dele, como, por exemplo, Burn Damage e Eclipse. Então, é muito legal conhecer. E o que mais me arrepiou quando eu vi esse DVD foi justamente que Gilmore tocando uma versão de Breathe no violão ali, cantando, e parecia que não havia passado 30 anos naquela época, né? Em 1910, em 2003. Parecia que tinha sido no dia seguinte que ele gravou ainda com a mesma voz, com um timbre de violão maravilhoso, então, deixo aí a dica pra vocês, vale muito a pena. Ah, será que eu consigo cantar Breathe? Breathe é um som, né, que ele canta mais suave, né? Usa uma voz um pouco, um whistle ali, mas um pouquinho mais grave. Vou achar aqui, deixa eu ver se tem uma versão de que foi o YouTube. Acho que eu vou deixar também, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou fazer um Alan Parsons também, já que é um engenheiro de som, né? A gente escuta esse nome e fala, ah, quem é esse cara? Ele tinha a banda Alan Parsons Project. E dois clássicos do Alan Parsons, também famosos, é Eye in the Sky, de 1982, e Imed, de 1979. Foi a primeira música que eu ouvi do Alan Parsons. Alguém gravou pra minha irmã também uma contínua de música romântica, e essa veio no pacote lá, aí eu achei sensacional. Deixa eu ver se tem aqui... Quem tiver saturado da minha voz e for deixar a gente agora, eu já agradeço de antemão vocês terem assistido esse vídeo. E aqui a dica, pra quem não conhece, Dark Side of the Moon, tem que ouvir inteiro, não tem jeito, é um disco clássico, é obrigatório pra vida, é como assistir o Poderoso Chefão. Você tá vendo... Ele é uma aula, no caso do Poderoso Chefão, é uma aula de cinema, no caso do Pink Floyd, é uma aula de música, né? Se você quer entender qual é a produção de um disco, o que é a timbragem de instrumentos, o que é uma matemática lírica, que o Roger Water cita no DVD, a matemática do Oz and Demo ali, tá tudo aqui, tá tudo no Dark Side of the Moon. Se você pensa em ser músico um dia aí, com suas próprias músicas, tem que ouvir esse disco na ordem. Deixa até aquela lenda que se você ouvir ele duas vezes, ele se transforma na trilha sonora do filme Mágico de Oz. Eu fiz isso várias vezes, eu acho que é só uma piadinha e tal, e o Pink Floyd não mente nem desmente. Eu acho sensacional essa trilha da conspiração. Ah, esse pôster aqui atrás é um daqueles clássicos da Sontes, né? Que eu falei que bravo na minha infância, adolescência. Falar como ele é grandão, ele é uma revista, pôster, né? Atrás tem uma biografia, vamos dar uma olhadinha nele? Caramba, esse vídeo vai ficar comprido. Nós temos uma banda aqui, uma fase sensacional. Ainda com o Lorde Walker aqui. Na banda, até o The Final Cut. Tem três, e aí depois... Aqui, olha lá. Biografia com umas fotos bem legais. Eu disse isso aqui, que ficava a moda dos roquinhos na época, né? Essas fotos que vinham pra gente. Contei, olha lá, uma discografia comentada. Até justamente o... O The Wall não tinha saído ainda do The Final Cut quando saiu esse pôster. É como é antigo, hein? Aí, olha lá, mais fotos biográficas aqui. Muito legal. Quem escreveu foi o Yopoldo Rey. E, infelizmente, faleceu recentemente. Ele tinha aquele programa, a Reinação, quem se lembra? Um grande escritor aí, participou de várias revistas, como o Riz, Rock Baby, de Pop. Essa daqui já era a segunda edição, ou seja, já havia esgotado a primeira. Aqui tem mais até algumas... Algumas caixas dos discos da carreira solo dos músicos do Pinkhead. Então, muito legal. Se vocês encontrarem aí, os cebos da vida, esses cebos virtuais, até, estante virtual, mercado livre, sei lá. Claro. Atrás que vale a pena. Informações bem interessantes da banda. Ah, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Breathe. Bom, o som do meu notebook ficou horrível, então eu vou gravar aqui com o celular. Beleza? Vamos de Breathe. Pink Floyd. Essa introdução é maravilhosa, né? Bom, eu cortei Speak To Me, que é aquele batimento cardíaco, né? Até chegar nesse grito. E aí entra Breathe. Em seguida vem On The Run, que parece um contrabaixo, mas não é um aparelho que o Alan Parsons encontrou ali. Parece um melotron, assim. A gente vê isso no vídeo. Aquele que eu falei, do Classic Albums. Depois já entra, então, com Os Despertadores para Time, né? Uma das músicas mais conhecidas desse disco. Maravilhosa. Mas, fechando o lado A, vem The Great Gig in Sky. Todo mundo conhece a história, né? De que eles encontraram a vocalista lá no estúdio. Enquanto eles estavam gravando, pediram para ela fazer ali a vocalização. Ficou maravilhosa. O lado B abre com Money, né? Um clássico do Pink Floyd. Funcionou em vários shows ainda, até eles... Enquanto eles estavam juntos. Depois vem a balada, Us and Them. Inclusive, o Roger Waters, ele explica um pouco o conceito do Us and Them. No Classic Albums também. Depois vem Any Color You Like, né? Um instrumental quase blues ali, maravilhoso. E Brain Damage e Eclipse, fechando, então, as músicas em homenagem ao City Barrett. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer igual o David Gilman. E Brain Damage e Eclipse, fechando, então, as músicas em homenagem ao City Barrett. O Long You Live, and High You Fly, and Smiles You Give, and Tears You Cry, and All You Touch, and All You See, is All Your Life You'll Ever Be. Run, Rabbit Run, Rabbit Run, Dig that hole, forget the sun. And when, at last, the work is done, Don't sit down, it's time to dig another one. For Long You Live, and High You'll Fly, but only if you ride the tide, and balance all the biggest waves, you race towards a nearly grave. Bom, muito legal, né? Eu falei que eu ia fazer um Alan Parsons também, né? Então, vamos ver aqui, ó. Time, do Alan Parsons. Time é uma música que foi a primeira que eu ouvi deles, quando um amigo da minha irmã chegou com uma fitinha pra ela e aí, só com música romântica e tudo, e daí tinha ela lá, eu achei bem legal. E depois eu conheci a Indy Sky, né, e outros clássicos. E eles, inclusive, iam tocar aqui no Brasil, em 1997, acho que tocaram em São Paulo, mas eu ia assistir nada, eu ia em Pinheiro, mas o show foi cancelado. Time Flowing like a river Time Decon in me Who knows when we shall meet again If ever But time Keeps flowing like a river To the sea Goodbye, my love Maybe for forever Goodbye, my love The tide The tide waits for me Who knows when we shall meet again Who knows when we shall meet again Who knows when we shall meet again If ever But time But time It's flowing like a river To the sea Olha o foncete agora To the sea Till it's gone Till it's gone Gone Forever Gone Forever Forever More Sensacional, né? Que baita produção, gente Que estrutura essa música É isso aí Brigadão, gente Agora eu fui, hein? Cantem aí E conheçam essas maravilhosas Músicas e bandas Tr tired E aí E aí Tchau.